Esse daqui é o papato, esse é o malagueta Tu chico assim que o pimento ficou com fora de papeta Só que eu lembro nada, aqui tem uma rima tia Tu já tá tendorado, eu te tiro de morena É isso aí, só que eu faço na rariedade Que você não sabe aos dias, essa rima contra mim lá no imprimado Aí, cê tá ligado, eu não me lido Cala a boca, cê eu lido Tu é zero, tacareta e narigudo Aí, eu rima que esmero, nunca rimei contra tu Seu rimagem seria 1 a 0 Eu viro da pimenta malagueta Cê tem a cara da professora que parece com papeta Ih, mas seu amigo joga long E cê dá um tapa na tua careca e tem uma camissão Bagulha muito velho, tá ligado Eu gosto de meu freestyle, meu parceiro, não tô fudido no improvisado Mas eu lembro da violência Tá bom, que me sinto, eu te dou, dá, 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 dá Se eu te lembro, mano, que me sinto, é caralho Se eu faço, eu tenho parado, que a mesa é de jogar parado E aqui eu faço freestyle que no sobressalto Parece um esnuco, cachorrinho de estimação do Charlie Brown Aí, cê tá entendendo, cê é muito cheio Essa senhora do outro, aí, cê tá me desaneu Tá ligado, na noite de Natal Vem pro Rio de Janeiro, tem certeza que tá passando mal Aí, parceiro, meu amigo, todo o sábado Enquanto a entrada de tá, o processo não é super errado Jogar baralho, cê sabe que eu sei Bom, tá ligado que eu chego, tô tranquilo Tá ligado, tá ligado? Essa aqui é a rima adrenalina Eu vou te matando na rima e causando chassi É o dia em soltar com as cifras Você também não rumo a nada Vai voar igual com a minha pipa Viu que a agulha é diferente, sem brincadeira Cê não pegou na mina, não rumo a cortadeira Se eu faço freestyle, arrasto o multibão Cê tá ligado, lembro que o freestyle eu não sou Não eu não sou, mas eu faço só Cê sabe mano, que pulou de avião Só que é tão bem que bateu com a cara no chão Eu rumo a bastante, meu irmão, cê é infeliz Vai me borra, quem é você pra vir jogar o que eu já fiz? Porra, vai me borrar, vai me borrar Cê para aqui do meu carro e tudo que eu sou, Jogão Claro que eu sou alguém pra julgar kamikaze Eu venho no strength, vários campos e deixo tu na primeira fase Porra, pega lá, ruma, dog Tá ligado que eu faço pro freestyle, eu não tô Ele na primeira fase, seu gay Você deu 9,50 e eu já ganhei Bagulha diferente, parceiro e sem receio É 20,30 e dois anos e meio Aí, é dois anos e meio, cê tá ligado Bagulha sério, mano, tá ligado ou aliado Aí, porque você é escroto, só vou Tô vendo dois anos, não tem meio e cadê os outros Tá muito apisadinho, tá fazendo show Na próxima vez eu vou arriscar seu nome do sorteio É mal, só pra você aprender a respeitar Se a babaca e a cuzão não pisa nesse lugar Bagulha tá de verdade, fala tudo, Jogão Batalhão do strength, tem mais vergonhas Eu quero muito barulho para quem gostou da rima de Doug Ealdinho Bóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Obrigado.